Música Unidade 1 Tecnologia Aula 4 Revisão e Avaliação Olá, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar mais uma aula de Biologia e a gente vai começar hoje a nossa segunda unidade, ok? Então, antes da gente ver os assuntos novos da nossa segunda unidade, a gente vai para a revisão da nossa aula anterior. Música Então, a gente viu na aula anterior, nós falamos sobre o DNA, né? O DNA a gente viu que ele é formado por uma dupla hélice E aí, ele tem a sua estrutura semelhante a uma escada torcida, né? Em si mesmo, como se fosse uma hélice. E é no DNA que há toda a nossa informação, tá? Informação genética. E ele é formado por várias partes que se repetem, chamadas de bases nitrogenadas. E a gente viu que no DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, né? Ele tem as bases de adenina, de guanina, citosina e timina, tá? Então, essas são as quatro bases que formam aí os genes que vão formar a cadeia de DNA. E aí, a gente falou também para vocês sobre o RNA, né? O RNA, ele pode ser uma cópia de uma parte do DNA. E a sua função principal é realizar a síntese de proteínas, além de ajudar na replicação do próprio DNA, né? E aí, a gente vê que o RNA, ele tem as suas bases nitrogenadas bem parecidas com o DNA, né? Ele tem aí a citosina, a guanina e a adenina. A única coisa que vai diferenciá-los é a uracila, né? No RNA, é a uracila e no DNA, é a timina, tá? Então, é assim que a gente consegue diferenciar os dois. E aí, a gente vê que o RNA, ele tem uma fita simples, né? Ele é todo envolto, né? Que nem o DNA, só que ele só tem uma fita simples, constituindo ele, ok? Então, essa aí foi a revisão da nossa aula anterior. E aí, vamos ao desafio da aula de hoje. A gente tem aí uma pergunta bem curiosa, né? Como um ser vivo pode se desenvolver se as células se dividem em vez de se multiplicar? E aí, tem dois rapazes conversando. Será que nossas células crescem para que possamos crescer também? Aí, o outro vai e explica. Não é nada disso. Para que possamos crescer, nossas células precisam se dividir. Bem curioso, né? Então, a gente vai entender melhor na nossa aula de hoje. As células, para crescerem, elas precisam, primeiramente, se dividir, tá? E, antes de tudo, elas vão ter ali a multiplicação de todo o interior das suas células para que elas possam formar novas células filhas. E aí, elas conseguem se dividir. E, assim, dividindo, ela multiplica, né? A gente vai entender essa conta bem direitinho. Não se preocupe. E aí, a gente vai ver que cada espécie tem um número de cromossomos específicos, tá? Então, toda espécie tem aquele número de cromossomos. Que até o professor Silone falou para vocês, né? Nós, seres humanos, temos lá 46 pares de cromossomos, tá? Então, vamos ver as outras espécies também. Então, os cromossomos, eles são responsáveis pela transmissão dos caracteres hereditários, ou seja, dos caracteres que são transmitidos de pais para filhos. E aí, a gente vê o coelho, né? Ele tem ali um número de cromossomos de 44 cromossomos, tá? Então, a gente diz que esse é o número de cromossomos, e ele é um número de cromossomos diploide, tá? Isso quer dizer o quê? Se eu dividir 44 por 2, vai dar o quê? 22, né? Então, 22 cromossomos do coelho veio do pai, e 22 cromossomos dele também veio da mãe, tá? Então, quando eu divido esse número, né? Eu digo que é uma divisão, e eu tenho um número de cromossomos haploides, quando está pela metade, tá? Vocês podem ver que todos têm ali o número par, né? Porque metade veio do pai e metade veio da mãe, ok? O caracol tem aí o seu número diploide de cromossomos em 24, que quer dizer que 12 vieram do pai e 12 vieram da mãe. Temos aí o galo, com o número de cromossomos de 78, então, 36 vieram do pai, 36 vieram da mãe. O cavalo tem aí 64 cromossomos, então, 32 vieram do pai e 32 da mãe. E a pessoa, né, os seres humanos, tem 46 cromossomos, o que quer dizer que 23 vieram do pai e 23 vieram da mãe, tá? Então, isso aí acontece com os seres vivos, né? Esse número diploide de cromossomos acontece com os seres vivos que se reproduzem de maneira sexuada, tá ok? Então, os cromossomos dessas espécies e das outras espécies também de seres vivos são responsáveis pela transmissão de caracteres para os seus descendentes, tá? Então, a gente não tem características dos nossos pais, do pai, da mãe, né? Então, porque a gente tem aí metade do cromossomo, do número de cromossomos de cada um, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho como que ocorre a divisão celular. E aí, antes disso, a gente vai ver os cromossomos, olha só. Os cromossomos, eles são formados basicamente por dois tipos de substâncias químicas, que são proteínas e os ácidos nucleicos. E aí, a gente vê essa imagem representando um pouco os cromossomos. E aí, os cromossomos, olha só, são as cadeias de DNA bem enroladas. Aí, ele só está representado, tá? Porque, na verdade, não é bem exatamente como está mostrando a imagem. Mas é para a gente entender que os cromossomos são os filamentos de DNA bem enroladinhos, tá? Porque ali, ele fica contendo bastante informação. Por isso que ele é bem espiralado, né? Bem enrolado, tá ok? Então, essas moléculas de DNA bem enroladas formam essa estrutura que nós chamamos de cromossomos, tá ok? E aí, a gente vai diferenciar as células haploides das células diploides. E aí, como eu havia falado para vocês, as células, para que elas exerçam a sua função no corpo dos animais, elas devem conter todos os cromossomos. Isto é, dois cromossomos de cada tipo são as células diploides, tá? Com exceção das células de reprodução, que são chamadas de gametas. Então, como assim, professora? Então, todas as nossas células do nosso corpo, que você imaginar, elas são diploides, ok? Diploides por quê? Elas têm 46 cromossomos, tá? Então, por isso que eu chamo elas de diploides. Todas as células do meu fígado, do meu estômago, da minha pele, as células aqui da minha boca, todas elas são diploides e vão ter os meus 46 cromossomos. As únicas células do meu corpo que não vão ter esses 46 cromossomos, elas vão ser haploides, tá? Que são as células de reprodução. Nas mulheres vão ser os óvulos, né? E nos homens, os espermatozoides. Então, somente essas células não são diploides. Então, elas são chamadas de haploides, porque elas vão ter metade do número de cromossomos. Então, nos óvulos tem 23 cromossomos e nos espermatozoides também tem 23 cromossomos. Porque quando ocorrer a reprodução, a fecundação, e aí vão se juntar 23 com 23 para dar 46, tá? Porque vocês imaginem só. Se a gente tivesse 46 cromossomos aí nos óvulos e nos espermatozoides, teríamos aí pessoas com milhares de cromossomos, né? Porque de 46 ia pular para 92 e assim sucessivamente. É só somando, né? Então, as células de reprodução dos animais, tá? Elas têm a metade dos cromossomos. Por isso que nós chamamos de células haploides. Elas têm metade dos cromossomos porque eles vão se unir para formar um novo embrião, um novo ser vivo, tá certo? Então, essa é a diferença entre células haploides, que a gente viu ainda agora as células lá do coelho, células do cavalo, células de vários animais, a gente viu ali no número diploide, né? Que são ali o número dobrado, que são os cromossomos do pai e os cromossomos da mãe, tá? E aí, nos seres que são, na verdade, nas suas células sexuais, óvulos e espermatozoides dos animais, a gente vai ter aí as células que são haploides, que têm só metade dos cromossomos, tá certo? Então, a gente vai ver um pouquinho como que se dá a multiplicação, na verdade, a divisão celular para que os seres vivos se multipliquem. Então, vamos ver a nossa próxima imagem, olha só. A gente tem aí algumas características do ciclo celular. O ciclo celular é o período de vida das células, tá? Aqui é o período de vida delas. E aí, nesse período de vida, as células podem ou morrer, elas vivem o tempo dela, aí elas morrem ou elas podem ainda se multiplicar. Isso vai depender da célula, tá? Morte ou multiplicação, né? Nós vamos ter no nosso corpo células que não se dividem, tá? Ela só tem o período dela de vida, né? Enquanto nós vivermos e aí, depois que passa, morrem, tá? E as células que vão conseguir se multiplicar. Então, as células que não se dividem são as células do nosso neurônio, principalmente os neurônios, né? São células que não vão se multiplicar. Então, uma vez que os neurônios morrem, são para sempre, tá? E aí, vamos ter as outras células no nosso corpo que elas podem se multiplicar assim, que elas estão sempre fazendo isso. Um exemplo disso, nós temos aí as células da pele. Nossa pele, né? Ela está em constante ali, constante crescimento, né? Ou quando a gente engorda, quando a gente emagrece, quando a gente se arranha, quando a gente tem um ferimento grave. Então, as células da epiderme, elas sempre se multiplicam. Sempre realizam a divisão celular e tem ali a sua multiplicação, tá? Porque é necessário que a gente mantenha a nossa pele, né? Para que ela proteja o restante do nosso corpo. A pele é a primeira barreira aí contra infecções e contra agentes que poderiam machucar e até ferir as pessoas, ok? Então, a nossa pele, as nossas células epidérmicas, sempre estão se multiplicando. Vão ter outras células também que se multiplicam, mas com menos constância. Nós temos, por exemplo, as células que são os glóbulos vermelhos, que podem ser chamados de hemácias. As hemácias, a gente vai ver mais para frente, quando nós falarmos sobre sistema circulatório, elas são aquelas células vermelhas que levam oxigênio até as minhas células e retiram o gás carbônico das células, tá? E aí, ela tem esse trabalho todo, né? Levando e trazendo os gases. E o que vai acontecer é que as hemácias não têm núcleo. E por elas não possuírem núcleo, elas vão ter a vida bem menor, tempo de vida menor. Então, as hemácias, elas vivem de 90 a 120 dias. Então, elas estão em constante multiplicação. Então, elas sempre precisam de reposição, tá ok? Uma outra célula também que vai se multiplicar são as células, por exemplo, do fígado. Então, as células do fígado, elas conseguem se multiplicar, tá? Elas têm aí um período de vida longo. Por quê? Se a pessoa ficou doente, pegou ali uma hepatite ou teve uma doença mais grave, as células do fígado conseguem se regenerar, conseguem formar duas novas células. E assim sucessivamente, uma célula origina duas e outra origina duas. E aí, vai multiplicando ali o tecido, tá? Então, se a pessoa precisar também fazer um transplante, né? Então, alguém precisando de fígado e eu sou compatível com aquela pessoa. Então, eu posso doar um pedaço do meu fígado para aquela pessoa que está precisando, porque o meu fígado vai se regenerar, ok? Então, as células do fígado também conseguem se multiplicar, ok? Então, a gente vai voltar na imagem para a gente mostrar para vocês a diferença das células haploides e as células diploides, tá? Então, aqui a gente tem uma célula, olha só, haploide. Porque ela tem só metade do número de cromossomos, tá? Então, ela é uma célula haploide, a gente poderia dizer que ela é uma célula gamética, né? Um gameta, pode ser ou um espermatozoide ou ainda um óvulo, tá? Então, ali, vocês podem ver que ela está gerando duas novas células haploides, ok? As células diploides, a gente pode ver aqui, olha só, que acontece muito nas células da pele, das hemácias, do fígado. Então, a gente tem as células diploides gerando duas novas células diploides, tá? Então, elas precisam fazer esse ciclo celular em que elas crescem, né? Multiplicam o seu material genético e aí se dividem. Então, é interessante que a célula haploide, ela se multiplique e gere as duas novas células haploides, como a gente pode ver aqui, tá? Para que se mantenha o número de cromossomos exato, ok? E as células diploides, que a gente está vendo aqui como 2N, elas estão gerando também duas novas células diploides. Porque assim elas conseguem manter o número de cromossomos exato, ok? Então, essas foram algumas características do ciclo celular. E a gente vai continuar falando para vocês do ciclo celular. E agora vamos falar da meiose. A meiose, ela acontece lá com as células gaméticas, né? Como a gente falou para vocês, a meiose, ela vai gerar aquelas células com metade dos números de cromossomos. Ou seja, células haploides, tá? Células N. E aí a gente está vendo, olha só. Aqui tudo começa, né? Aqui o ovário e o testículo tem ali o número de cromossomos N. Então, são células haploides, só tem 23 cromossomos, no caso aí dos seres humanos. E aí o que vai acontecer? A gente tem aí 23 cromossomos em cada um, como a gente pode ver. O óvulo e o espermatozoide, tá? Ambos são N. E aí acontece o encontro entre eles e tem o que chamamos de fecundação, tá? E aí, quando ocorre a fecundação, vai ter lá a soma dos seus cromossomos, né? Então, 23 cromossomos do óvulo e 23 cromossomos do espermatozoide vão dar 46, né? 46 cromossomos. E aí nós temos aqui um zigoto, que eu já posso chamá-lo de zigoto diploide. Por quê? Ele tem o número 2N, né? Então, ele é um ser diploide, já tem o número de cromossomos duplicado. Então, ele tem 46 cromossomos, ok? E aí o zigoto vai dar origem lá ao novo ser humano. E o que vai acontecer é que as suas células, elas vão realizar as mitoses, tá? Então, muito cuidado que os nomes são parecidos. Meiose é uma divisão ali celular que vai resultar em cromossomos com células N, ok? Então, a meiose acontece com os gametas, tá? Aí, quando eu falo gametas, eu falo de óvulos e espermatozoides. Porque eu vou gerar seres o quê? Aploides, tá? Seres Aploides. E mitose? O que é mitose, professora? Mitose é quando eu tenho a multiplicação das células. Então, quando tem a formação do novo ser, né? Do zigoto. Esse zigoto, ele já é diploide, né? Ele vai dar origem ali ao novo ser humano. E aí o que vai acontecer é que ele tem já os 46 cromossomos. E aí é isso, as células da pele, dos seus órgãos, do sistema circulatório. Todas essas células, elas vão realizar mitoses. Então, a gente vai ter essas células sendo diploides, né? Possuem um número 2N de cromossomos. E aí, essas células, elas vão o quê? Se multiplicar para que aquele novo indivíduo cresça e se desenvolva, tá? Então, a meiose acontece nos gametas, acontece lá nos ovários. E nos testículos, gerando os óvulos e os espermatozoides. Que tem ali os seus números haploides, né? Que são chamados de N. Ou seja, cada um vai ter 23 cromossomos. E aí, depois que acontece a fecundação, eu tenho a formação de um novo indivíduo. Então, 23 com 23 cromossomos, tenho 46 cromossomos. É formado ali um novo zigoto, que vai dar origem ao novo ser humano. E aí, esse zigoto vai ter a quantidade lá de 2N, né? Então, vai ser diploide. Então, 46 cromossomos. E aí, ele para crescer, ele vai gerar inúmeras mitoses, tá? Então, as células da pele, células dos órgãos, de todos os seus sistemas, vão realizar mitoses, porque aquele indivíduo precisa crescer até se formar um novo bebê, um novo ser humano, tá? Então, a meiose acontece nos gametas, ok? E aí, a meiose, a gente vai ver que ela sempre vai gerar indivíduos, na verdade, ela sempre vai gerar células com metade dos cromossomos, tá? Então, lembrem que a meiose acontece com as células gaméticas, tá? Que são os óvulos e os espermatozoides. Então, ela sempre vai gerar as células filhas com metade dos cromossomos, ok? E aí, a gente vê aqui, olha só, uma célula, que poderia muito bem ser um óvulo ou um espermatozoide. A gente vê aqui os seus cromossomos, a gente vê aqui, olha só, esses cromossomos, como estão com fita simples, né? Estão somente com uma cromátide. Cromátide é um lado de cada cromossomo, é como se fosse um braço, tá? E a gente vê aqui, nem parece cromossomos, né? Esses aqui em azul e em vermelho, mas são cromossomos sim, tá? E aí, como eu falei para vocês, as células que são as gaméticas, elas precisam ter apenas metade dos cromossomos, tá? E aí, o que vai acontecer? A meiose acontece da seguinte forma. Vou botar aqui. Aqui, ela vai multiplicar o seu material genético. Então, vocês veem que ela gerou, olha só, mais cromátides, né? Os cromossomos cresceram, tá ok? E aí, ela vai gerar células filhas, tá? Então, ela precisa o quê? Se dividir. Ela primeiro multiplicou o seu material genético, multiplicou o DNA, para poder dividir. Então, de uma célula filha, ela já tem aqui duas células filhas, tá ok? E aí, essa é chamada de meiose 1. Mas, lembrem que eu falei para vocês que a meiose precisa gerar seres haploides, né? Com somente metade dos cromossomos. Então, ela vai lá e realiza a meiose 2, ok? Realizando a meiose 2, vocês podem ver que cada uma ficou com somente metade dos cromossomos. Então, são todas células haploides, tá? E são todas diferentes, olha só. A gente pode identificar pelas cores, né? Azul claro e vermelho, mostrando que são todas diferentes, tá ok? Então, cada óvulo e cada espermatozoide vai ser diferente um do outro. Por isso, também, que os irmãos de mesmo pai e da mesma mãe, eles são diferentes, tá? Porque cada óvulo e cada espermatozoide é diferente um do outro. Porque nesse processo de meiose, olha só. Ele fez o seu DNA crescer, né? Multiplicou o DNA e aí realizou a chamada de meiose 1. 1 se dividiu, né? Em dois núcleos filhos. E aí, ao final da meiose 2, ela se divide em quatro células filhas. Quatro haploides, tá? Então, quatro células chamadas de N, ok? E aí, todas são diferentes. Então, cada óvulo, cada espermatozoide vai ser diferente um do outro. Tá ok? E aí, a gente vai, agora que a gente viu a meiose, a gente vai ver a mitose. A mitose é aquela que acontece nas células, né? Aquelas células são chamadas de somáticas, né? São as células da pele, do fígado, que eu expliquei pra vocês ainda há pouco, tá? Então, elas vão realizar um processo bem parecido com a meiose. Só que a mitose, ela gera células iguais. Ao final da mitose, eu tenho as células todas geneticamente iguais, tá? Porque eu preciso que as minhas células filhas, né? No caso aí da mitose, as minhas células da pele, tenham a mesma informação das células anteriores, tá ok? Então, a gente tá vendo aí um esquema que mostra a mitose, tá? E aí, a gente vê aqui, cada célula filha realizando o que a gente chama de intérfase. Intérfase é quando tem ali a multiplicação e o crescimento do DNA. Além disso, vai crescendo ali a célula, tá? E aí, o DNA vai se multiplicando, ok? E aí, ela vai ser dividida em fases, olha só. Tem aqui a fase G1, né? Que é o intervalo de crescimento da célula. E o que vai acontecer? Os cromossomos ainda não estão duplicados, porque ainda não ocorreu a replicação do DNA, tá? E aí, ele vai para a fase S. O intervalo em que ocorre a replicação do DNA, tá? Então, os cromossomos ficam duplicados no final do período S. Então, como vocês podem ver, o período S, ele é bem longo, né? Então, aí, a replicação do DNA. E aí, vamos ao período G2, que é o intervalo após a replicação do DNA em que a célula se prepara para dividir, tá? Então, é o final da intérfase da célula mãe. E aí, o que vai acontecer? Ao final da fase G2, que a gente vê aqui, vai ter a mitose propriamente dita, tá? E ela é dividida aí em quatro fases. Essas quatro fases, elas são para a gente entender didaticamente como que elas ocorrem. Mas elas vão ocorrendo ali quase que simultaneamente. Não tem intervalo entre elas, tá ok? E aí, a mitose, ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? E aí, ao final da mitose, eu tenho ali duas células filhas geneticamente iguais, tá? Então, a mitose acontece com as células que são chamadas de somáticas. E elas são células diploides. Então, a gente vê aí células que são 2N, gerando células, aqui duas células, 2N, tá? Então, elas são geneticamente iguais. Então, essa é a diferença básica entre a meiose e a mitose. A meiose vai gerar quatro células filhas, haploides, e geneticamente diferentes. Na mitose, que a gente acabou de ver aqui, ela tem as células filhas diploides, tá? E somente duas, e além disso, elas são geneticamente iguais, tá? Essa é a diferença básica entre a mitose e entre a meiose, tá? E a gente vai ver um esquema mostrando as duas fases, as duas, dois tipos de divisão celular juntas. Olha só, temos aí a mitose, que eu falei pra vocês, que gera células filhas geneticamente iguais, tá? E a gente vê aqui um esquema bem reduzido, mostrando como que a mitose acontece, tá? Vocês veem aqui, olha só, a multiplicação do DNA, né? E aí, tem aqui a parte dos centrômeros, que eu falei pra vocês, eu não sei se vocês conseguem enxergar bem, né? A mitose aí, é o que acontece. Os centrômeros, eles vão pra cada área da célula, pra cada polo da célula, e ali eles têm fibras de proteínas que vão ajudar na divisão da célula, tá? E aí, o material genético, os cromossomos, todos se multiplicaram, e aqui a gente consegue ver, olha só, todos os cromossomos na parte central da célula, tá? E aqui, os centrômeros com as fibras de proteínas estão se ligando aos braços, né? Que são as cromátides dos cromossomos, tá? E aí, se ligando às cromátides dos cromossomos, o que vai acontecer é que, depois que eles estiverem ligados, vai acontecer o quê? Vai acontecer a divisão, ok? E aí, acontece a divisão e essa célula começa a se dividir, olha só. Ela ficou bem grande, multiplicou seu material genético, e esse material genético está sendo dividido, o DNA está sendo dividido. E aqui a gente pode ver ao final, olha só, as células filhas, que são diploides, né? Com as duas células filhas resultantes da mitose. E aí, a gente pode ver aqui pelas cores e pelos tamanhos dos cromossomos, a gente vê que elas são idênticas, são geneticamente iguais, tá? Então, essa é a mitose. A meiose, a gente consegue ver aqui, olha só, o processo bem parecido, né? A multiplicação do DNA, né? Dos cromossomos. E aí, a gente vê também as fibras aqui dos centrômeros se arrumando, né? As células todas, a célula não, as fibras todas se ligando às cromátides dos cromossomos, e aí esses cromossomos sendo divididos, tá? Então, é um processo bem parecido. O que vai acontecer é que aqui, quando tiver a primeira divisão, que é a meiose 1, vai ainda acontecer a meiose 2, né? Então, aqui eu tenho a meiose 1 e aqui a meiose 2, tá? Então, ali eu tenho a redução do número de cromossomos. Então, eu tenho a formação de células N, ok? Ou células haploides. E aí, a gente consegue identificar, olha só, no tamanho e nas cores dos braços dos cromossomos, né? A gente consegue ver que cada uma das células é geneticamente diferente, tá? Então, essa é a diferença básica entre a mitose e a meiose, tá ok? Então, essa é a diferença básica entre a mitose e a meiose, né? A mitose acontece em células diploides, só pra deixar bem claro, que são aquelas células somáticas, né? Células da pele, células dos meus órgãos, né? Que vão se dividir, vão sempre estar se dividindo, gerando duas novas células geneticamente iguais, tá? Acontece ali no crescimento celular. A meiose vai acontecer nas células haploides, tá? Que são as células sexuais, né? Que são os gametas. Então, a meiose vai gerar quatro células diferentes geneticamente, tá ok? Então, pra meiose acontecer, tem lá toda a multiplicação do DNA, né? O crescimento e a multiplicação, claro. Tem ali a divisão dos cromossomos, e aí acontece a meiose 1, que é quando resulta duas células filhas. E aí ainda vai ter a meiose 2, que gera quatro células filhas geneticamente diferentes. Tá ok? Então, essas foram a mitose e a meiose. A sua aula continua no próximo vídeo. A sua aula continua no próximo vídeo. A sua aula continua no próximo vídeo.